Um bebê está internado desde ontem, depois de sofrer um acidente na zona rural de Igarapé. Ele se afogou na piscina de um sítio. O bebê de um ano e cinco meses está internado desde o fim da tarde desse domingo. Ele chegou ao Hospital João XXIII no helicóptero dos bombeiros. A criança estava em um sítio que fica num condomínio fechado na cidade de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. O bebê se afogou na piscina do local e foi retirado da água pelos parentes. Desesperada com a situação, a família ligou para os bombeiros. Um subtenente da corporação orientou quem estava na linha a fazer as manobras de ressuscitação. Pelo telefone, foi possível ouvir até o choro da criança. O bebê foi reanimado. O militar, então, orientou os parentes a levar o bebê a uma unidade de saúde mais próxima. A criança foi atendida pelos médicos do local, entubada, e veio aqui para a capital, na aeronave dos bombeiros. O menino permanece internado no pronto-socorro em observação. O quadro de saúde dele é estável.